Pessoal, vocês não conseguiram ver, mas tem uma certa fumacinha aqui O que que acontece? Aí, pessoalmente, aí pra vocês vai ser bastante fumaça O que que acontece? Quando você limpa essa parte aqui da resistência O que acontece? Acaba ficando uns vestígios ali de sabão, entendeu? Um pouquinho de água, acaba secando ali E até mesmo um pouquinho da gordura que ficou, certo? Na hora que você liga, o que que acontece? Na hora que ela vai aquecer, ela começa a evaporar tudinho Os resíduos que ficou lá, toda a água que você colocou lá Que você passou com sabão com a buchinha, certo? Ela vai evaporar Isso não quer dizer que seu forno micro-ondas Ou forno elétrico também esteja com problema, tá? Saiu essa fumaça, é normal Ou então você comprou o micro-ondas pela primeira vez Foi utilizar o grill e saiu fumaça E já acha que está com defeito Isso é totalmente normal, tá, pessoal? Toda resistência, ela vem com a certa resina, tá? Um leve toque de resina em cima dela Que é normal, que é natural Tá? Na fabricação dela Quando você utiliza Ela vai sair, vai liberar essa substância Ela vai sair totalmente O que que você pode fazer? Tá? Ligue só o grill Ligue seu forno Tá? Coloca ali uns dois minutinhos Três minutinhos Só a parte do grill Tá? Não a parte do micro-ondas Só a parte da resistência do grill Certo? Deixa ele fechado a porta Tá? Pra poder funcionar certinho Depois de um tempo Você abre Vai sair fumaça Vai sair Depois você pode usar Normalmente Que a fumaça não vai mais sair Tá bom, pessoal? Só uma dica rápida E só pra auxiliar vocês Nessa questão aí Pra vocês não acharem que é com defeito E poder estar levando pra assistência Tá bom? É uma coisa simples Do dia a dia Que vai ajudar muita gente Tá bom, pessoal? Abraço pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Curte Compartilhe E até o próximo vídeo